Eu decidi que vou disputar a reeleição em 2022. Vou disputar em 2022 e vou perder. Vou perder por uma razão muito simples. Porque desde o início da minha militância política, eu não mudei uma vírgula daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo. Eu continuei firme e forte com os meus valores, independentemente de popularidade, de opinião pública, da maioria estar sendo contra, desde defendendo a reforma da Previdência na época do Temer, que era feio, que tinha deputado de direita dizendo que não precisava fazer, até defendendo mais uma vez o Estado Democrático de Direito quando as instituições são atropeladas, quando o devido processo legal é atropelado, quando o Marco Aurélio afastou o Renan Calheiros da presidência do Senado e todo mundo aplaudiu e eu critiquei, mesmo sob ali a chuva de críticas, uma chuva de ataques, mesmo quando você teve toda aquela pressão gigantesca no primeiro turno para que fizesse campanha para Jair Bolsonaro e não fiz, por essas e outras razões que eu vou disputar a eleição em 2022 e vou perder, vou disputar a eleição em 2026 e vou perder e vou continuar disputando eleições, porque é efetivamente o que eu acredito que dá propósito para a minha vida em muitos sentidos, é exercer o sacerdócio que é a carreira política, porque é isso que deveria ser. Não alugar a cafeteira de 500 reais por mês, que é uma das razões pelas quais eu também vou perder a eleição, nunca fiz isso e nunca ousaria fazer isso, não por alugar um carro de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês com o seu dinheiro, enquanto puxa o saco do presidente da república, eu sou chamado de patriota, por toda a esgotosfera financiada com dinheiro público e dinheiro privado, no mínimo suspeito, para puxar o saco do presidente, ter uma rede de robô ao meu favor e ter uma rede de militantes bovinos ao meu favor. Não, eu vou perder a eleição porque desde o início em que eu me propus abrir mão de todos os privilégios de carro, de casa, de auxílio mudança, da maior parte da cota parlamentar, de gasolina, de motorista, de segurança, eu mantive a minha palavra, diferente da maior parte daqueles que vão, sim, se reeleger em 2022. Eu não vou me reeleger porque eu também não tenho espaço nenhum, não tenho cargo nenhum no governo, não vendi a minha alma em troca de uma emenda parlamentar para a minha cidade, para o meu bairro, para o meu estado, para fazer alguma entrega de uma creche, de uma escola ou do hospital, com dinheiro do governo federal, fingindo que não é simplesmente o dinheiro do cidadão pagador de impostos, voltando para o cidadão pagador de impostos, como se eu estivesse fazendo algum tipo de favor, como se eu estivesse fazendo algum tipo de benesse, como se o eleitor me devesse alguma coisa por eu estar entregando uma obra com dinheiro do governo federal, que eu consegui por meio de um conchavo, vendendo aquilo que eu acredito, por aquilo que me elege. Não, eu não vou me eleger justamente porque eu não tenho espaço nenhum em ministério nenhum, em secretaria nenhuma, em liderança de governo nenhum, em cargo comissionado de estrutura, de secretaria de comunicação ou de empresa estatal, que havia promessa de ser privatizada, mas não acabou sendo. Eu não vou me eleger por essas e por muitas outras razões também de não me humilhar e não me submeter a um projeto personalista de poder que coloca uma pessoa acima de qualquer ideia, porque eu não distorço os meus valores para fingir que sempre defendi uma pessoa, para fingir que sou Jair Bolsonaro desde criancinha, quando na verdade mantive minha independência, minha dignidade e mantenho até hoje. Justamente essa é uma das razões pelas quais eu vou disputar a eleição em 2022 e vou perder. Essa é uma razão muito clara, porque há um derretimento das minhas redes sociais, porque há um derretimento dos comentários, dos likes, das curtidas, dos compartilhamentos, e justamente por isso, vou disputar em 2022 e vou perder, porque eu não aceito ser capacho, porque eu não aceito ser escravo de homem nenhum que se coloca como enviado de Deus, mas está muito mais próximo do seu oposto do que admitiria, porque eu não aceito aquele que engana evangélicos e católicos fingindo ser o enviado de Deus quando na verdade está fazendo negócios com os parceiros muito mais próximos do diabo do que ele gostaria de admitir. Não, eu não vou cair no papo furado de que não, precisamos recuperar a nossa economia com o liberalismo que tem no governo, não vou ser hipócrita de fingir que ainda existe algum liberalismo no governo para tentar limpar a minha barra com os setores do mercado financeiro ou os setores do mercado produtivo que preferem acreditar em palestrinha de Paulo Guedes, o senhor da semana que vem que nunca chega, do dia depois de amanhã que nunca chega, que preferem acreditar nessa mentira para fazer a Bolsa subir um pouquinho e conseguir fazer suas ações subir um pouquinho e fazer com que eles consigam um pouquinho de lucro sabendo que no longo prazo isso não vai durar porque não tem reforma estruturante, porque não tem projeto econômico, porque não tem plano, porque não tem execução, porque não tem trabalho. Justamente por não admitir tudo isso e não me submeter a esse tipo de projeto de poder que utiliza as pessoas como meros instrumentos, como meras coisas, exatamente como o petismo fazia e ainda faz que eu vou perder e jamais vou me reeleger em 2022. Poderia, como eu tinha pensado até, trabalhar em televisão, em rádio, comentar no jornal, ter alguma coluna ou talvez abrir um escritório de advocacia. Poderia, mas não, eu escolho disputar a eleição em 2022, encarar as urnas em 2022 e perder as eleições. Ah, mas sim, tudo que você fez até agora, tudo que você falou nesse vídeo não passa de discursinho político. Sim, exatamente. É isso que eu faço. Eu sou um político, eu faço discurso político e eu discurso politicamente porque eu discurso aquilo que eu acredito e eu discurso sem titubear, sem gaguejar, sem precisar consultar nenhum tipo de puxa-saco ou algoritmo de rede social porque eu defendo exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu fundamentei, aquilo que eu debati, posso mudar de ideia? Claro, mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa, mas isso não muda a minha convicção de que tenho valores e esses valores estão acima de qualquer preço, que qualquer governo possa colocar em cima da minha cabeça. Então sim, estou fazendo discurso político porque eu faço política, eu sou político, enquanto eu estiver na política, vou disputar eleição política, participar de debate político e ter a fibra e a resiliência de quem faz política. E o dia que eu parar de fazer discurso político, que eu parar de falar o que eu acredito, aí eu vou ser só uma carcaça podre, vazia, um cordeiro aí em pele de boi, como você que está assistindo esse vídeo só para vir me xingar.